A situação está mais ou menos estável, mas as pessoas ainda estão preocupadas, sem saber se isso vai voltar a acontecer ou não. No que diz respeito a outras cidades, principalmente aquelas em que o impacto foi maior, ainda as autoridades estão nas buscas de vítimas e estão prestando os socorros possíveis. Bem, graças a Deus, no que diz respeito a nossa comunidade, não houve nenhuma vítima. As cidades que houveram impacto foram nomeadamente Kinnitra, a cidade de Rabá. A cidade de Cidade, que fica a uma hora de Marrakech, que é onde foi o epicentro. E Casablanca, são essas cidades que foram afetadas e que têm estudantes santamentos ali, mas nenhum deles foram feridos, nem seus respectivos apartamentos caíram. Então, posso assegurar que até o momento eles estão todos bem. Tanto menos temos tido contato com a nossa embaixada, mas o consulado, que assim que soubem do ocorrido, entraram em contato para saber como estavam os estudantes. E no que diz respeito às autoridades marroquinas, também entraram em contato conosco a fim de assegurar que estava tudo bem.